O amido de milho é um item tradicional na cozinha, mas também é um grande aliado para dar aquela força na hidratação dos fios, deixando os cabelos macios, aveludados e com um liso lacrador. E foi pensando nisso que nós da Embeleze preparamos mais um super lançamento, Magic Lise Liso com Amido, para deixar você linda e com um liso super escorrido. O cabelo da nossa modelo tem luzes, tem tintura, está com a ponta super ressecada, desalinhada e sem brilho. Agora chegou a hora do passo a passo para mostrar a aplicação e você ver como é super simples ficar ainda mais poderosa. A gente já lavou o cabelo, ele está super limpo e já tiramos o excesso da água com a toalha. Agora nós vamos para o segundo passo. Eu dividi o cabelo ao meio para ficar mais fácil a aplicação e nós vamos enluvar mecha por mecha. Uma dica importante é, do liso com o amido ter uma boa absorção, enluve bem as mechas. Depois de você ter aplicado Magic Lise Liso com Amido em todo o cabelo, tem enluvado, você vai deixar agir por 20 minutos e vai enxaguar. Nós já enxagamos o cabelo, agora vamos passar o nivim, escovar e pranchar. E vocês, o que acharam do cabelo da Lu? Incrível, né? Adeus cabelo desalinhado e cheio de frizz. Olha, deu lugar a um cabelo lindo, liso, super alinhado e cheio de brilho. E para você também ficar com um cabelo incrivelmente lindo como o da Lu, é simples. Corre lá nas lojas e compra Magic Lise Liso com Amido. Mas se não achar na loja aí perto da sua casa, você pode comprar pela nossa loja virtual, www.embelece.com E para você também ficar com uma loja virtual, www.embelece.com